João capítulo 10 Quero só fazer uma reflexão com vocês Obrigado O tema da minha mensagem é Eu mereço Ser feliz Quando nós olhamos hoje para a igreja No geral E eu tenho a oportunidade de participar Também de outros eventos Eu vejo Que me parece que os felizes moram num lugar Onde É pouco visitado Me parece que a felicidade se tornou basicamente Uma utopia Aquilo que parece inalcançável Olhar para pessoas que Servem a Cristo Que mudaram O seu estilo de vida E mesmo assim não conseguem Alcançar a felicidade É algo muito estranho E eu tenho falado um pouco sobre isso Por onde eu tenho passado Porque eu sei Que toda pessoa é emocionalmente saudável Busca ser feliz Todos nós estamos querendo Ser felizes E o que nós vamos fazer Vamos buscar a nossa felicidade Onde nós acreditamos Que ela esteja Quando alguém diz para você Que ao ter Jesus Ele se torna suficiente Para que você seja Feliz Essa informação Ela não está errada Ela só está incompleta Dizer que alguém Com Jesus Sem dinheiro Com Jesus Sem saúde Com Jesus Sem seus relacionamentos afetivos Organizados Que essa pessoa É feliz É enganar as pessoas Nós podemos dizer Que uma pessoa com Jesus Ela está salva Isso é verdade Ele é o único e suficiente Ninguém pode fazer isso Por nós A não ser ele Mas quando eu digo Que se eu tenho Jesus Eu tenho tudo Tudo o que? Que tudo é esse? Eu começo a criar um problema Ao invés de facilitar A vida das pessoas Eu corro o risco De prejudicá-las De fazer com que Resumindo Que ela Esteja focada Apenas Em encontrar A Cristo Que é a solução Para a sua vida Eterna Como salvador Eu também vou ter Que encontrá-lo Como senhor Para estabelecer Princípios Na minha vida Que conduza Minha vida Para um ambiente De satisfação E de felicidade Quando nós Olhamos pessoas Buscando felicidade Elas vão Para onde Elas acreditam Que a felicidade Esteja Alguns Esperam No casamento Encontrar a felicidade E se casam E descobrem Que ela não está lá Outros acreditam Que a felicidade Está no nascimento De um filho E essa pessoa Então Vai lá E não consegue Ser feliz Outras acham Que a felicidade Está na casa Própria Então ela adquire Outras numa Formação Acadêmica E outras Até mesmo Por que não dizer Numa conversão Ao evangelho Porque todas as vezes Que nós afunilamos E tentamos dizer Que a felicidade Vai se resumir Apenas a um ingrediente Inevitavelmente Nós vamos nos deparar Com uma frustração Quando nós olhamos Para o texto Que eu vou ler É importante Nós entendermos isso João capítulo 10 Verso 10 Jesus diz assim Coloca pra gente Pra todos O ladrão não vem Se não A roubar A matar E a destruir Eu vim Para que tenham Vida E a tenham em Ou e a tenham com Abundância Feche seus olhos Senhor nosso Deus e Pai Em nome de Jesus Eis aqui A tua palavra Continua falando conosco Usa-me como um canal De bênção nesta hora Pelo poder do nome De Jesus Amém Glória a Deus Amém? Isso Presta atenção Esse texto diz O seguinte Que Jesus Que Jesus veio nos dar vida E vida e vida E vida com abundância E vida em abundância Quando nós vamos olhar para isso Nós vamos entender Que o propósito de Deus É que sejamos felizes É que nossa breve estadia Ou passagem aqui nessa terra Seja algo extraordinário Para nós O nível de vida Que ele veio oferecer É em abundância Porém Porém Ele diz Que alguém Que tem o propósito De roubar Roubar o que? A vida De matar Matar o que? A vida De destruir Destruir o que? A vida Porque o texto Diz que Jesus Veio para nos dar Vida João capítulo 1 Verso 3 Nos diz Assim Todas as coisas Foram feitas por ele E sem ele Nada do que foi feito Se fez Tudo o que nós temos Foi ele que nos deu É verdade Porque seu propósito É nos fazer Felizes Mas aí O ladrão O diabo Ele veio para que? Para roubar a sua vida Para matar a sua vida E para destruir A sua vida Ele não tem como Te tirar deste mundo Mas ele pode fazer Com que você viva Neste mundo Como se não valesse A pena viver Quantas pessoas Na igreja Dizem categoricamente Que estão ansiosas Para que Jesus Volte E não porque Querem ir para o céu Mas porque Querem acabar Com o seu sofrimento Aqui na terra Seu casamento Não é bom Seus filhos Estão dando problema Está com problema De saúde Está com problema De dinheiro Está com Umas intrigas Estão com as pendências Então você até parece Que a pessoa espiritual Jesus Volta logo Tu quer ir por quê? Se o negócio estiver Bom demais E fala Jesus Dá um tempo aí Se o senhor puder demorar Mais uns 20 anos Faz esse favor Porque todo mundo Que está com vida boa Não está esperando Com tanta urgência A volta de Jesus Certo? Se você está bem casado Um filho maneiro Uma vida legal Se as coisas estão indo bem Não estou falando Sem problema nenhum não Mas com aqueles Que dá para você resolver Tu está afim Que Jesus volta? Fala sério Faz quanto tempo Que o senhor não fala? Agora você Que está lascado Ferrado Bagunçado Provavelmente hoje De manhã Você já falou O senhor volta hoje Durante a pregação À noite Você consegue entender isso? Então é essa vida Que me parece Que as pessoas Estão com dificuldade De alcançar E eu Irmãos Você sabe Que eu sou um camarada Bem transparente Irmão Nos últimos tempos Nos últimos meses Eu estou lutando Todos os dias Contra a depressão Todos os dias Tem uma vozinha Dizendo para me ficar Deitadinho Não fazer nada Todos os dias Eu sei o que eu estou falando Não tem sido fácil Não, meu irmão Ok? Mas nós temos Que aprender Que a vida Que ele nos oferece Ou que nos propôs É uma vida Em abundância Mas Algumas pessoas Não conseguem ser felizes Primeiro Porque talvez Elas não saibam O que é felicidade Então eu fiz Eu fiz aqui De uma forma Bem Simples Primeiro eu queria Explicar a você O que é Alegria Felicidade E paz Eu sei que provavelmente Você já sabe Só quero Fazer você Refletir Para mim Felicidade É um mergulho De snoker Isso para mim É felicidade Foi o que eu encontrei Para simplificar É aquele mergulho Que você Mergulho Com muita vontade Mas tem que voltar Rapidinho Porque me parece Que felicidade É algo muito Volátil Sabe É É aquilo que vem Com muita fluidez Do jeito que vem Ela pode ir embora Baixa uma notícia Boa Que você está alegre Oh meu Deus do céu Que beleza Aí eu Viu uma notícia ruim Você já está triste Alegria E tristeza Parece que te visita Parece ping pong Pelo menos Há cinco Cerveis por dia Ou você fica feliz E triste Certo Você se olha no espelho Fica feliz Ou triste Não sei Aí depende de quem é Também não posso Certo Mas Eu queria que você entendesse Que a alegria E tristeza Ela é aquela coisa De momento Superficial Ela muda Ok É aquilo passageiro Para mim Felicidade É um mergulho De cilindro Aquilo que te permite Estar mais tempo É mais pleno Te dá condições De ir mais ao fundo Você consegue Ficar mais Aquilo que é mais Duradouro Felicidade Me parece Que é um pouco Mais difícil Para lidar Porque para você Mergulhar De cilindro Tem que fazer Uns exercícios É um pouco Mais difícil De você Alcançar A habilidade Mas também Ela demora Para chegar Mas também Demora Ir embora Eu não vou Falar hoje Mas o terceiro É paz Paz Para mim É um mergulho De cápsula É como se fosse Um submarino Você pode ficar Diversos meses Aquele que tem paz Às vezes Está tudo ruim Porque está De vez em quando Você fica doente Aí você fica Triste Infeliz Mas em paz Pode notar Você pode ver O cara está morrendo Não vem falar comigo Que ele está alegre Porque vai morrer E não vem falar comigo Que ele está feliz Porque vai morrer Se até Jesus Na hora de morrer Ele falou Pai Se rolar aí em cima Aparta de mim A chapa aqui está quente Aí Deus falou Vai ter que morrer Meu filho Ele falou Então eu vou Mas a filha não estava Você vê que ele nem casou Para não se meter Com coisa difícil Certo Então não vem Falar comigo Agora você vai olhar Aquele que morre E está Em paz Que ele morre Com dignidade É assim que funciona Hoje eu quero Mostrar para você Algumas coisinhas Que eu acho Que vale a pena Primeiro que não existe Fórmula Para você Ser feliz Ok A felicidade Ela é sob medida Ela é personalizada O que faz Um feliz Não necessariamente Faz o outro feliz E as vezes Acontece no casamento O cônjuge É feliz De um jeito O outro É do outro E aí se casa Sem nem notar Essa diferença E aí chama De incompatibilidade Agora quer largar Deveria haver Antes de juntar Esses dias Eu achei muito engraçado Eu estava perto De uma pessoa E ela disse assim Cláudio Eu queria ter a vida Daquela mulher Aquilo que é a vida Uma mulher falou comigo Que eu queria ter a vida De outra mulher Aí eu conheço Um pouquinho A história Falei Nossa Sério Você queria ter a vida Dela? Queria Falei Menino Nunca imaginei Que você ia optar Por Querer ter perdido Um filho De 14 anos Ela falou Não Mas essa parte Eu estou falando Que eu queria O carro dela A fama dela Ou seja Ela só queria As coisas boas Aí é moleza Certo? É importante Você entender Que a felicidade Ela É personalizada Quem aqui Por exemplo Quer ver Quantos homens Aqui O homem O homem Gosta De futebol Levanta a mão Baixa a mão agora Quantos homens Não gostam de bola Levanta a mão Olha que beleza Quantos homens Aqui gostam de pescar Baixa a mão Quantos gostam de caçar Diminuir Quantos gostam de criar Passarinho Tem a turma do Passarinho Quantos gostam Aqui de carro antigo Levanta a mão O homem A turma do carro antigo Quantas mulheres Gostam de ir ao shopping Isso aí Isso é universal Quantas mulheres Aqui gostam De ir no salão De beleza Olha só Quantos homens Gostam de ir no salão De beleza Isso Tem uma turminha aí Maneiro Os metros sexuais Já tem uma turma Que não é nem mais metros Já virou trena Certo? Mas legal Só estou mostrando a você Diferença Uns são felizes Isso na beira da praia Outros se for pra praia Não guardam a maresia Que fica escorregando Que enferruje o carro dele Outras querem ir no campo Outros se for pro campo Vê uma pereré colada na parede Cai no chão duro Porque gente Felicidade é algo personal E Agora Eu fiz uma pergunta hoje No meu post E é A sua felicidade Depende de Quem? Para você ser feliz Você acha que depende De quem? Isso De Deus É a minha visão Tá bom? Se for a sua Não precisa concordar comigo Estou dando a minha informação Você retém Avalie a sua Se você achar que é legal Se não Fica com a sua mesmo Se você acha que a sua Felicidade depende de Deus Eu te dou um zero Porque pra mim Não depende de Deus A minha felicidade Nem a sua No que depender de Deus Nós não vamos ser felizes Nós já somos felizes Porque o que ele fez Por nós Nos deu vida Quando o parente nosso lá O Adão Deu uma pernada na gente Lembra? Lá O que que ele fez? Enviou o filho dele Pra fazer Desfazer O que o nosso parente lá fez Ou seja Ele diz Quando você for errar Fica atento Que eu vou colocar uma voz Por trás de você Que vai falar assim Calma Não vai por aí Porque este é o caminho Andai nele Aí você fica surdo Vai pro lado errado E se lasca E diz que depende dele Aí ele diz Que os anjos dele Estão acampados Ao redor daqueles que O Aí você não teme O satanás Aí você vem falar Pra mim Que a sua felicidade Depende dele E que você não é feliz Porque Deus não quer Ah, presta atenção Que palhaçada é essa? Aí tem gente Que diz Que a minha Eu não sou feliz Porque o satanás Piorou Você não é feliz Por causa do diabo? Nossa Que proximidade é essa Que você tem com ele? Você é quase um parentesco Tudo é o diabo O diabo fechou as portas O diabo fez chover O diabo Fuiu o pneu Que já estava careca Ok? Se passasse Numa guimbo E lá Sua vida Precisa do satanás? Você sozinho Dá conta Do recado? Cuidado Você pode estar rindo De você Então a sua felicidade Não depende do diabo Que isso fique claro E tem gente Que diz Que a felicidade dele Depende dos outros Ah, pastor O que eu preciso É de uma mulher Que faça a diferença Na minha vida E o que que tu apanhou? Esse traste Que vive contigo Quem foi que botou Na sua vida? Deus Ser parente do Adão Vai botar a culpa nele É verdade Ah, não, pastor É o meu chefe Ah, é o meu pastor Vai ver que eu Sou culpado Você ser infeliz Ah, que isso Eu posso até Te causar tristeza De vez em quando Falando algo Que não te agrada Agora Não pode Sua felicidade Tem que depender Única e exclusivamente De Fala assim A minha felicidade Fala Depende De mim Isso aí Torne-se responsável O mais rápido Possível Se você quer ser feliz Primeiro você merece Mas você tem que decidir Se você quer Porque tem gente fazendo Basicamente Tudo o contrário E já é um problema antigo Ó O Saúl fez umas besteiras Lembra? Quando ele fez as besteiras dele Eu acredito que não lembro Porque você A ver Ele não deve ler Mas pra quem lê Lembra É ou não é verdade? O Saúl fez umas besteiras Porque o profeta foi lá E falou Saúl Dá um pulinho lá E mata todo mundo Ele saiu pra matar Mas no caminho Decidiu que matar Todo mundo Não era muito bom E aí Ele poupou O rei E Um pouco dos animais E aí Quando Deus foi falar pra ele O que é que ele tinha feito Isso Através do profeta Samuel Ele falou Ele não fez nada não Foi o povo Porque o grande problema nosso No que diz respeito A felicidade É que nós Transferimos Responsabilidades Ao invés de assumirmos E tomarmos posicionamentos Assertivos Deixa eu te falar uma coisa Ninguém tem autoridade Pra Definir se você Vai ser Infeliz A não ser você É assim que funciona Essa é a grande verdade Você pode até não gostar Eu peguei algumas áreas Que eu acho que vale a pena Vermos Porque eu acho que elas estão Totalmente ligadas A felicidade E eu me incluo também Aqui em algumas coisas Que vou falar Porque eu estou pregando Pra mim também Você quer ser feliz Cuide sua saúde Vou falar pra você Tem seis dias Que eu não tomo café Não como chocolate Nem tomo Coca-Cola Minha dor no estômago Passou Você acredita Que eu estou pensando Quando é que eu vou voltar? Burro Se parou de doer Quando você volta? Fala Fala assim Burro Fala que depois Eu vou chamar você Então pelo menos Você já vai de uma vez Hoje a gente tem coisa Que a gente está vendo Ou seja Quem é que gosta De fazer exercício Aquela satisfação De acordar de manhã Sair andando Assim pela rua Pegar uma bicicleta Pegar uns troços pesados Levantar assim Quantas pessoas Amam? Não estou falando Que você faz Porque precisa Não Quantos são Os amantes Do Exercício Levanta a mão Uma vergonha Eu estava querendo Pagar uma pessoa Para ver se transferir O benefício Para mim E comer Gordura de picanha Pele do frango Nossa Senhora Está dando até fome Falar de comida Para a crente Saúde 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 Você vai no médico O médico passa uma receita É para tomar sete dias Tu toma três E o sintoma Some O que é que tu faz? Já estou curado Em nome de Jesus A gente brinca Com a nossa saúde Não dorme direito Não come direito Não faz exercício E depois Está do Gente E saúde É importantíssimo Para você ser Feliz Não posso me deter Num ponto só Segundo ponto Que para mim É extraordinário Para nós Sermos felizes Dinheiro Dinheiro Meu filho Nada pior Do que dureza É ou não é? Duro O ruim Não é ser duro É ver os outros Tendo dinheiro Quando está todo mundo duro É uma beleza Eu já tomei aqui suco No prato Com colher Para demorar Para acabar Alguém já fez isso aí? Levanta a mão Para eu saber Ali Tem um ali Isso aí Saímos da miséria Quase morremos lá Dinheiro 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 Demonizaram o dinheiro Foram de uma extremidade a outra Não pode ter dinheiro Ou então tem que ter todo o dinheiro Coloca o seu coração nele Não Dinheiro é importante Importantíssimo A Bíblia diz que o dinheiro responde Por tudo Vida financeira Olha o perfil do endividado Compa o que não precisa Para pagar com o dinheiro que não tem Para mostrar para quem não gosta Pode ver nada que compra Compra, compra Até capim pegando fogo Compra É financiado Cuidado Estou falando sério Dinheiro 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 É importantíssimo E Eu aprendi uma coisa Como é que o dinheiro vem? O dinheiro vem Igual o Maná Você dorme De noite ele cai Ou você pega o dinheiro E na sexta-feira ainda cai para o sábado Não, meu filho É com trabalho Um povo que não quer trabalhar Quer não Quer ganhar dinheiro Quer enriquecer Mas quer trabalhar não Dinheiro tem que ser Contra Trabalho Boa administração Eu sempre falo isso aqui Não adianta nada Trabalhar demais E gastar, 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 gastar Tem gente que não pode ver nada Pegou o dinheiro Some Você tem que aprender a administrar Você quer ser feliz, meu filho? Duro não rola E se eu serve uma mulher Sem dinheiro Esse dia me mandaram uma foto O cara com a cueca Tudo rasgado Conversando com a mulher Que ele engravidou Dizendo Fica tranquilo Que eu vou prover tudo Eu falei É porque era uma foto Se eu pudesse Eu ia lá avisar Não acredita não Hoje a gente não pode Num povo tão endividado Mal qualificado Não falta emprego Falta qualificação O cara vem me pedir Pastor O senhor arruma Uma foto de emprego Pra mim Eu falo O que você faz? Ele fala tudo O que que O cara E quando ele fala tudo O que que eu penso? Arrumar Certo? O emprego pra ele É Pra traduzir O mandarim Porque se ele faz tudo Deve falar mandarim E tá com Eu faço tudo E eu vou lhe dizer Rapaz Não vai rolar não Tá muito difícil Pro mercado de trabalho Esse negócio de tudo Seu já tá tudo preenchido Pô cuide bem Do seu dinheiro Por favor Respeite seu dinheiro Dinheiro Não tolera desaforo não Meu filho Não brinca com ele não Que ele vai embora E costuma não voltar Tá certo? É a segunda área Terceira é a familiar Pra você ser feliz Você também tem que ter Uma familiezinha maneira Difícil, né? Uns irmãozimbão Uns filhos Com cabeça no lugar E não é só em cima do pescoço Não, com cabeça Certo? Um marido legal Uma mãe Uma sogra Tem uma família assim Não tô falando perfeita não, gente Mas aquele negócio Que faz a gente Se feliz Acaba o dia de trabalho Você fala Louvado Você já deu Eu vou pra casa Ou então Uns caras até que não são crentes Por que você acha Que tem uns caras Que antes de passar De ir pra casa Passam no boteco E ó Aí chega em casa A mulher olha e diz Não adianta falar nada não Não vai lembrar Aí ele fala É o único jeito Se eu chegar bom Parece que cheguei Na ouvidoria da prefeitura Tem uma família Ajustadinha, gente Cuide do que Por favor Tem uma vida amorosa Também É tanta coisa Que eu tenho pra te falar Mas com palavra Não sei dizer Vida amorosa Arrumar um parceiro Uma parceira Pra viver contigo Aí sabe o que a pessoa faz? Escolhe a pessoa errada Aí depois vem falar comigo O que é que eu fiz? Caso Hashtag Chupa essa manga Fazer o que agora? Você tem que ter um amor Meu filho Como é que você vai ser feliz? Poucas pessoas Eu conheço nesse mundo Que vieram pra uma carreira solo Amar alguém Rapaz Estou todo decepcionado Ah Para com isso Pessoas te ferem Pessoas te curam Então se você não tiver saúde Ó Você tem dinheiro Pode comer o que você quiser Mas a gente tem saúde Aí olha pro doce Nossa Posso comprar 10 mil doces desse Se eu comer 5 morro Aí o outro Tem saúde Mas fica olhando pro doce É tudo Gente Se uma coisa nessa vida Que eu nunca aprendi Foi fazer pipa Todas as vezes Que eu fazia uma pipa Ela sempre ia pra um lado só Parece a vida De umas pessoas Que eu conheço É pra ganhar dinheiro Parece que só ganha dinheiro Tipo patinho Vai morrer A proposta Da felicidade É trazer plenitude Então meu filho Você precisa de um amor Você precisa de ter uma família Estruturada Você precisa de grana Você precisa de saúde De realização pessoal Também Sentir que você veio a este mundo Pra fazer alguma coisa E ter uma vida espiritual Pra mim Essas 6 áreas Saúde Financeira Familiar Amorosa Espiritual E profissional São áreas Importantíssimas Que se não Andarem juntas Você não consegue Ser feliz Então não estou falando Pra você A ser um Iron Man Saúde de ferro Não cara Você vai ter Suas dozinhas Meu Deus Nossa Deu uma dor de cabeça No corpo todo? Alguma coisa assim Mas você tem saúde Você Não tem dinheiro Não é o homem Mais rico do planeta Mas também Tem o seu dinheirinho Pra cumprir aí As suas obrigações Você também não tem Aquela família Organizadinha Sabe? Boa noite Homeboy Boa noite Mariela Boa noite Boa noite Lembra? Lembra? Os mais antigos disso? Pois é Não é isso Mas tem aquela família Maneirinha Meio atrapalhado Você também não tem A melhor mulher do mundo Mas deu pra arrumar essa Por que não amá-la? Foi a mulher que deu pra arrumar Não é uma princesa Mas também não é Uma bruxa Tá no intermediário Ele também não é um príncipe Mas também não é um shrek É um cara aí Que vai pro meio do caminho Certo? Você também não é aquele profissional Não tem aquela realização Pra mudar o mundo Pra ganhar o Nobel Mas você tá aí fazendo Você também não é Aquela pessoa espiritual Que cospe fogo Mas dá as suas labaretazinhas Olha que beleza Quando eu encontro pessoas As pessoas felizes Gente O que eu encontro? Elas são pessoas Moderadas Elas nunca Se destacam Numa área só Elas vão sempre Construindo As coisas E é isso que traz A felicidade Eu quero te dar Dez dicas Já tô quase acabando Pra você encontrar A felicidade Se é que eu sei o endereço Primeiro é importante Você saber Que você é um corpo Alma e espírito Já preguei isso aqui Repita comigo Eu sou Um corpo Uma alma E um espírito Então se eu quero ser feliz Eu tenho que abastecer Essas três áreas Seu corpo tem que andar bem Sua alma Suas emoções Tem que andar bem E seu espírito Também tem que estar alimentado Se você alimenta Seu espírito Com leitura Com jejum Certo? Com oração Ó Seu espírito Fica forte Se você alimenta Suas emoções Certo? Com também Boas leituras Com boas companhias Com boas conversas Certo? Com descanso Inevitavelmente Suas emoções Vão estar bem Se você cuida Do seu corpo Ok Seu corpo vai estar bem Se você quer Ser feliz Cuide De quem você é E você é um corpo Uma alma E um espírito Vamos lá Deixa eu te dar Algumas dicas Assim Né? É Aprenda Se você quer ser feliz A valorizar Mais Aquilo que você Já conquistou Do que aquilo Que você pretende Conquistar Porque tem pessoas Que querem muito Até ter Depois que tem Me parece que Perdem o interesse Ou para de cuidar Daquilo que tem Me parece que a vida Fica de olho em você Descobrindo O quanto você É capaz De celebrar Por aquilo Que conquistou Para que ela Possa te levar Para o próximo nível Para te oferecer O que está mais à frente Nada pior Não consegue Não consegue valorizar Mais bela Dizer que você Procura Procura Pastor Pastor A minha mulher Me traiu E agora E agora Uma ou outra Vambora Meu filho Ah pastor Eu não quero mais ninguém Para com essa palhaçada Vai lá Vai pro rolo Vamos pro risco Viver é perigoso Para com isso Ah Um amigo Me traiu Eu não confio Mais em ninguém Ah que é isso Faz isso não Esteja aberto Para novos relacionamentos É lógico Que com algumas Ressalvas E observações Mas pessoas Te ferem São pessoas Que vão te Porque se o diabo Te isolar Ninguém é feliz Sozinho Pessoa amargurada Pode notar Passa por esse mundo Ninguém Nem lembra O que ela passou Morre ó Sozinho Fulano morreu Três pessoas No enterro A Bíblia diz Se você morrer E ninguém chorar É melhor que você Não tivesse nascido A Bíblia que fala Estou falando sério Quando você morrer Tem que ter muita gente Para chorar Nossa Que perda Esse dia No enterro O pastor Fui celebrar O ato fúnebre Falou Estamos aqui Diante de um homem Bom pai Bom amigo Excelente marido E aí a viúva Estava sentada Perto do caixão Falou para o filho Vê lá Se é seu pai mesmo Porque eu acho Que trocaram O defunto Porque tem gente Que quando morre Manhã já foi dois dias Louvado seja Deus Você está rindo Mas é sério E quando pessoas Não conseguem viver Com pessoas Deixa eu te explicar Uma coisa que eu tenho Animais Não substituem pessoas Animais Não substituem gente Porque tem gente Que fica aborrecido Com gente Vai criar bicho Bota nome De gente No bicho Cachorro chama Eu pensei em falar Uns quatro nomes Mas tinha gente aqui Aí eu me atrapalhei A churra chama Cláudio Você já viu gente Que bota nome de bicho E conversa com bicho Só você me compreende O cachorro deve estar Olhando assim Não sei não Abraça o cachorro Prefere lidar com bicho E tem gente O maior barato Eu fui numa casa Que a mulher chamou Uma garotinha Pelo menos eu achei Era uma galinha Ela botou o nome Eu achei que era Uma menininha Quando vinha Eu falei Jesus O que é isso? Você quer ser feliz Meu filho Para de botar bicho No lugar de diante Pelo amor de Deus Certo? Você quer ser feliz? Estabeleça níveis De relacionamento Estou cansado De falar isso aqui Gente de Distância curta Gente de Distância média Gente de Distância longa E gente que fica Lá na linha Aprenda Você quer ser feliz? Tem gente De todo tipo Que chega Todo dia Na sua vida Quem trabalha Comigo aqui Na igreja Sabe Tem gente Que chega Aqui hoje Dizendo Que vai Com a gente Até o último Dia da vida Dois cultos Depois Cada pessoa Que ia aqui Conosco Foi embora Certo? Porque tem gente Que chega Para ficar Tem gente Que chega Para ficar Só um período Tem gente Que chega Só Para atender Uma demanda Da sua vida Depois Vai embora Para atender Demanda Dos outros Aprenda A colocar Pessoas No Seus Níveis Pessoas Pessoas Legenda Adriana Zanotto